. Alô, oi filho, tudo bem? E aí cabeça! Tá feliz? Tá feliz ou não? Tô, tô. Claro que tô. Hoje é um dia importante como sempre foi na nossa vida. Então, hoje, corra! Corra como se fosse o último dia da sua vida. Vai pra direita e pra esquerda. Corra como... Fosse um cara louco, atrás da felicidade. Corra pela sua família, pros seus amigos. Naquela antena ali, vai lá, mexe naquela antena. Vai, vai naquela antena. Seja feliz hoje, brinque de futebol. Tá ok? Tá bom? Ali, essa do meio, essa ali. Beijo, beijo! É, mas tem uma coisa. É importante que você não se poupe. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! A vida, como ele tem que escolher Just forget the words, it's the best of yours Won't you follow me into the jungle? There ain't no God on my streets, no heart of the jungle Won't you follow me into the jungle? There ain't no God on my streets, no heart of the jungle Won't you follow me into the jungle? You lost my mind in the city of Mates In the bare street balls and the neon Mates As I heard the thunder, I can feel the rain It's the same in this, just a different way Won't you follow me into the jungle? There ain't no God on my streets, no heart of the jungle Won't you follow me into the jungle? There ain't no God on these streets, no heart of the jungle Won't you follow me into the jungle? Hold him Tchau. Ah, voilà, merci. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL